Salve galera do canal Aqui já é jogo do torneio de bater Aqui é mil na série quem faz quatro Aqui o jogo é no pau, só que eles estão jogando com um taquinho Taquinho do polaquinho, é um taquinho metade do tamanho dele Olha lá, eles estão trocando o taco, tá vendo? Aqui é mil na série Boa noite, olha Obrigado, viu? Desculpa Desculpa atrapalhar, mas eu preciso supergar esse lugar aqui Que vocês não tem jeito Esse Michael começou faz pouco tempo Eu não vou pelado não O Felipe O Felipe quer pôr por fora na bola Que ele mata Eles foram quem entram na última bola Vê lá, é na bola Galera, já chega dando like É, aqui é jogo Michael Onde está no jogo É show E essa é a primeira partida da série E essa já está empatada um a um Eu cheguei aqui, a gente já tinha jogado duas séries O cobrador já arrumou 500 Ele perdeu 500 na outra Agora ele pegou de volta os 500 Cadê o rapaz lá Cadê o rapaz lá? Cadê o rapaz lá? Eu já vou falar com o cobrador Para ver se ele providencia Também que eles estão jogando com um taco bem pequenininho Ainda não está atrapalhando tanto quanto fosse um taco maior Eu não sei se eles marcaram aqui Esse jogo é no pau O cara tem um fome Fala isso com ele Não, mas não é você também Aí, obrigado Vai, que beijo Ó, hoje Hoje eu lembrei de trazer Não tem jeito de não enxergar nada Não tem jeito de não enxergar nada Ó, mas vai encarar para dar ficha agora Vai encarar na frente Para já perto do dia É, gente Acabou as ficha aqui Está 2 a 0 para o Michael Sassé Quem está assistindo quer dar uma fichinha Vamos lá Galera, filho Me informaram Está 2 a 0 Eu não fiz o placar para você Que não tem como nem eu ir perto da mesa ali Ô, Goury Vem cá Eu vou ficar na caçada aqui Eu vou ficar na caçada aqui Eu vou ficar na caçada aqui Eu joguei na mesa ou sem a cola aqui é pronto? Ah, você é treinado na mesa, né? Eu vou ficar na caçada aqui E com esse taquinho aqui Além do taquinho ser pequeno, gente É ponta de borracha É ponta de borracha Não tem como nem a caçada aqui É ponta de borracha 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 Leva dobrado e eu tranca Pronto O Michael falou que leva dobrado e se tranca Trancar também é só matar essas duas, né? É, tranca não 3 a 0 Caramba É um peito É um peito Não vou soltar um peito aqui É um peito Não vou soltar um peito aqui É um peito Que tem que ter que dar 5 a 0 5 a 0 Chegou agora Coce que tem que ter que ter Vou pegar o peito Leva dobrado e tem que trancar também Maicon foi o que quer Leva dobrado porque ele tranca também Confiança ou traco? Deixa eu ver aqui Galera, meu telefone tocou na hora da trancada, que o Michael trancou e fechou a série. Galera, a outra que eles jogaram é quem faz 4, isso aqui é quem faz 6, então não fechou, pelo menos eu não perdi a parada decisiva. Mas tá 4x0 pro Michael. O Michael já, quer ir despregando. É gente, o jogo é no pau, ninguém leva suicídio, o partido que o Michael dá é jogar com os taquinhos do... O Michael nem mira. A louça tá despraindo bem, viu? A louça tá despraindo bem. A louça tá despraindo bem. A louça tá despraindo bem. Cortou. Quem ganhou essa ultima? Pulaquinha então tá 4 a 1 É, não quer nem saber o que é o Taquinho viu gente, mata mesmo as bolas Taquinho, tacão, cabo de vassoura Olha lá, como o Felipinho, falar do Felipinho no canal esses dias, o Felipinho virou peru Peru de jogo, agora não joga mais no jogo e fica só sapiando Olha lá, quero ver quem pega essa aposta aí, ninguém quer saber de quem pega essa aposta O Michael vai 500 na bola, ele não tem medo de aposta Por que vai 200 Por 200, vê a dificuldade que é, uma bola desce que o Michael mata todas e estão indo 200 por fora Ele mata todos com o taco normal né, com isso daqui Olha lá, o Paraíba já tá indo lá também É, eu vou errar Ah, vai errar sim Ah lá, esse Michael quando mata as bolas, deixa o salão todo duro, que ele não recusa aposta nenhuma Se tivesse 1000 nessa aposta, ele ia na 1000 É, não tem É, não tem Essa eu vou deixar ele atirar 5 a 1 O Michael tá falando que vai deixar o tiro pro coloquinho nessa, deixar o tiro primeiro 5 a 1 5 a 1 né, pessoal 5 a 1 e foi que já vai, tem jeito, mas ele vai sempre O Michael não pode ver meia bola sobrando que ele vai, por isso que todo mundo gosta de assistir o jogo dele Ele não tem medo não Olha, pode falar tudo do Michael, que ele é inexperiente, que ele é novo, mas eu vou falar pra você, coragem não falta pra ele Se eu ganhar essa série, vai estar o 2000 É, ele falou que se ganhar essa série, ele dobra, vai 2000, vai tudo na outra . . . . . . . . Obrigado. 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 Ah, ele ganhou tudo e descaiu pra caramba. E o Polaquinho joga nessa mesma. Ele sabe da descaída. Falta braço. Falta braço pra empurrar o taco. Não empurra a bola. Pura a mão no coração. Esse marca é uma figura. É um monte de estaquinhos que você não precisa nem afastar muito aqui pra não atrapalhar o jogador. É, ele quebrou, viu? A bola não tá fácil, mas não tá difícil também, não. É, não vai ter. Vai faltando taco e tudo mais. O Marco falou que vai... Galera, deixa seu like, gente. Vamos jogar outra série. É, galera, vamos continuar no mesmo vídeo. Agora, gente. Agora, gente. Agora, gente. Agora, acho que é... Agora, quem faz quatro, gente. Eu acho que é quinhentos quem faz quatro aqui. A outra, eles jogaram duas de quinhentos e empatou, foram de mil quem faz seis. Eu cheguei atrasado. Eu acho que o meu refeite sai do suicídio. Tá mais de... Eu acho que não era o seu... É, cara. A ficha não faz nada. Aí, marcar... Aí! Deu certinho? Foi boa, né? Até bateu, e eu vou tirar o partido, popô. E aí, não... Não tá gravando? Não, não. Chegou agora ou chegou mais cedo? Eu sou arco do jogo Eu sou comentarista Fala aí Arnaldo Aí sim Errou a bola e perdeu Olha lá Eu perdi o giro de fundo do Maico Vamos filmar o cobrador 1x0 para o Maico Hoje eu estou perdendo um monte de tacada Eu já comecei mal Eu já perdi a outra que tocou o telefone Mas não dá nada Vamos deixar o celular aqui assim mesmo Porque o jogo vale a pena O cobrador está esperando aqui Para armar algum jogo Para me tomar 200 eu estou queimado Aí ia queimar mesmo Essa o polaquinho pegou bem O polaquinho é no pau A hora que eu cheguei aqui O Maico falou O cara está jogando no pau com o jogo Ele joga no pau comigo Eu tenho que jogar o jogo Essa foi bem trancada o polaquinho 1x1 O cara passou Eu vou avisar O cara passou por todo tipo Nessa faixa Quem relar perde as pernas Galera Aqui é o seguinte Aqui é fácil É só ficar em cima do degrau Para cima do degrau Não tem erro Dois dias depois a perna cai E eu perdi né Ele te procurou Essa deixou tudo no Maico Eu acho que esse 4 deve acertar bem Beleza É só subir o degrau É um pouquinho para trás 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 Vai Essa cadeira É uma cadeira para pegar aqui É uma cadeira para segurar A cadeira pode ficar por dentro A cadeira pode ficar por dentro Você vai ficar na 150 Então Estamos abrindo um pouquinho De espaço para os jogadores Estava muito apertado Gente eu vou acompanhar vocês 2x1 Para o polaquinho Agora dá até para eu fazer um placar Para vocês aqui Porque agora Tem espaço para eu trabalhar aqui Que eu pedi para passar A fita aqui em volta Agora sim Oi Beleza Obrigado Vou colocar aqui Ô João Paulo Vem na bola Olha lá Estão indo 500 na bola O Michael está É agora dá para eu me mexer aqui com o meu tripé aqui Não está dando nem para eu me mexer aqui Esse marco está errado Olha A bola não está caindo não Está caindo mas você pega Olha Você pega Não vale retruca É diretor É diretor É para matar a bola É para matar a bola Olha lá Ele matou Ele jogou até para dar branco Não tem problema O negócio aqui é na matada da bola O negócio aqui é na matada da bola 3x1 para o polaquinho Então o Michael comemorou aí Foi 500 né Foi 500 nessa bola Bola ruim do caramba Com esse taquinho aqui E o Michael mata a bola Parabéns Tem que dar o parabéns Só falar valeu Só falar valeu que o Michael pega mesmo Só falar valeu que o Michael pega mesmo É gente o jogo pegando fogo aqui Todo mundo apostando por fora Isso não começou nem os desafios ainda Não teve nenhum desafio Vai ter Filipinho e Baianinho Vai ter não Acho que provavelmente esse vídeo Vai depois dos desafios Então não adianta nem eu falar que vai ter Porque esse vídeo aqui Eu vou apostar os desafios primeiro É Esse Michael já deixou o polaquinho com a pulga atrás da orelha É 4 Que fechou a primeira Agora vai outra Se empatar Isso que eles vão mil na Eles vão mil na que Fechou Vocês vão mil naừa Teixeira Poxo Saíma Full Saíma 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 Obrigado.